Você que acompanha o canal Força Verde Jardinagem e Paisagismo mostrando pra você a conclusão do jardim com forração de pedras neste espaço então concluí, coloquei as estacas nos podocarpos pra mantê-los firmes até se fortalecer um pouco mais os troncos e coloquei uma massa corrida no muro ali onde tinham estas prateleiras e a gente retirou dali pra estar colocando os podocarpos e mudamos elas pra cá aí ficou alguns furos, coloquei a massa corrida ali plantei as mudas de mini rosa conforme a cliente gostaria que tivesse plantado essas mini rosa elas vêm bem pequenas, mudas porém elas perfilham bastante e com certa rapidez, elas se climatizam bem aqui no nosso ambiente pro nosso clima elas se climatizam muito bem ó dão uma floração muito linda se destacam bastante nesta expedição acabou vindo mais pras cores puxando pra vermelho e eu plantei duas bandejas aqui e eu vi que ainda pode ser plantada mais algumas daí a hora que chegar mais cores surtidas eu posso passar aqui com mais uma bandeja e plantar ainda junto com estas daqui pra dar mais uma mescelânea de cores mas já ficou com uma formação bem legal e considerando que elas vão abrir bastante galhos e flores vai dar um destaque bem interessante no ambiente daí ali a minha cliente optou por manter a prateleirinha com as flores que ela cultiva coloquei um alecrim coloquei um alecrim ali pra ela que é remédio também mantemos plantado ali no vaso o toco de madeira vai permanecer esse coqueiro da Bahia já tinha aqui no local já havia sido plantado há uns quatro meses anteriormente e vai ser mantido também coloquei uma bandeja de petunes ali que logo vai começar a perfilhar e a florescer e ficou uma forração bem bacana com as pedras já tivemos bastante pancadas de chuva aqui neste ambiente e você vê que a forração ainda se mantém perfeita já fazem vários dias que eu concluí e hoje eu passei aqui pra estaquear os podocarpos e pra tampar os furos na parede e o jardim se mantém com a mesma formação isso é muito importante porque como aqui é um lugar penso eu imaginei que talvez quando desse bomba d'água muito forte pudesse estar escorrendo água com essa pedra aqui pra cima do piso mas aí a gente não teve esse problema aqui os amor perfeito coloquei uma forração com a casca de pinos ficou bem interessante nossa cliente gosta bastante das flores então ficou bem contente considerando que o amor perfeito vai estar florescendo o inverno todo aí lá pro mês de setembro mais ou menos a gente vem aqui e faz a substituição pelas flores de estação de verão os podocarpos seis podocarpos deste lado mantivemos este lindo cactus ali também ele estava do lado de lá próximo ao coqueiro da baía se eu não me engano daí nós mudamos ele pra esta área aqui que é mais restrita como ele tem bastante espinho aí ele fica ali como não transita muitas pessoas naquele espaço vai ser uma boa pedida e ó, ficou legal esse caminho aqui ó pra quem chega e pra quem sai da residência ficou um espaço bem charmoso valoriza bastante os espaços se fosse somente a pedra eu acredito que ficaria bom também mas bastante artificial aí como nós utilizamos bastante flores e variação com a casca de pinos e o pedrisco de construção e o pedrisco ornamental quebrou bastante a artificialidade que estaria tendo neste espaço com as plantas e o contraste de cores das pedras o tronco eu mantive no local também colocamos alguns vasos em cima ali tem umas orquídeas plantadas nele e como não está atrapalhando e até ficou legal no espaço a gente optou por estar mantendo ele também neste local e hoje era isso pessoal mostrar pra você a conclusão deste belo jardim com a forração feita em pedras a você que nos acompanha um grande abraço obrigado pelo carinho da audiência e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí